Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, bem animados, porque eu estou, sabe? Chegou aqui, essa belezura aqui, vocês sabem o que que é. Eu fiz o vídeo solicitando o cartão do Mercado Pago, e eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não solicitou o seu, que tem a point minha, tá? É... pra pedir também. Vou pegar ela pra vocês. Então vocês viram que eu pedi pelo aplicativo do Mercado Pago, que é o mesmo aplicativo que a gente passa com a maquininha, tá? Eu aproveitei a promoção, que ela estava por R$68,80, comprei a minha, e foi uma bênção desde o dia que chegou. E eu solicitei o cartão depois, o Zap. Então o que é que acontece? Eu vou abrir aqui, porque eu estou muito curiosa, mas eu deixei pra abrir junto com vocês, tá? Então eu deveria ter uma tesoura, né? Mas eu não peguei, mas eu já achei. Eu já achei uma tesoura. Bora abrir com carinho. Bora abrir com carinho, né? Bonitos. Então, como que vem o cartão do Mercado Pago? Vem dentro de um envelope desse aqui. Não tem... Não tem nadinha mais dentro, né? Ok. E agora... Veio o meu nome, o endereço, aqui nessa cartita. E agora... Bora ver aqui. E agora... Mercado Pago. Agora... E aí... Obrigada, obrigada, obrigada. Então, gente, olha que lindo! Né? Lindo, maravilhoso. Ative o UI e estará pronto para uso. Então, no vídeo que eu fiz, como solicitar ele, tem a parte de como ativar. Para ativar o cartão, eu vou... Lá você vai aqui, ó. Em configurações, meus cartões. Está aqui, ó. Configurações, meus cartões e pré-pago, tá? Que isso aqui é um cartão pré-pago. Ou seja, você já tem dinheiro para gastar. Esse cartão, ele é para você sacar o dinheiro dessa maquininha ou usar o dinheiro disponível que você tem no aplicativo. No caso, eu tenho aqui, ó. Não sei se dá de vocês olhar. Eu vou comprar... 389,65 centavos. Então, eu posso usar esse cartão e passar em qualquer loja. Se eu quiser fazer uma compra com o cartão, tá? A bandeira dele é MasterCard, tá? Muito bom, porque para comprar essa maquininha de 68,80, vai estar o link aqui abaixo, para você comprar com o mesmo desconto que eu comprei de 50 reais, você não precisa de conta bancária, entendeu? Você só precisa desse cartão. Então, o ideal é quando você peça a sua máquina, logo depois você já peça o cartão. Eu... Apareceu no meu e-mail a opção pedir o cartão, só que eu não pedi logo. Só depois que a máquina chegou, foi que eu pedi o cartão. Tá bom, gente? Então, foi isso que emoção. Vocês estão vendo que é um produto de confiança super fácil, super fácil de mexer, tá? Muito lindo. Veio com minha senha também, é claro que eu não vou dizer, né, bonitos? E a senha para vocês, vai que tem os milhões, né, os milhões. Futuralmente, talvez tenha os milhões. Aí, gente, eu quero encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu estou muito feliz porque chegou meu cartão. E é isso aí, beijão e tchau, tchau. E aí, gente, tchau.